3, agora Ah, agora o bagão chora Vamos trabalhar No coração, pelo sol Eu fico a te procurar Por que você se foi assim? Ai, pinto! Tantos planos eu criei Pra mim e pra você E agora pra você vai assim Sem me dizer por que Por que? Não vou poder a sofrer tanto, tanto, tanto assim Por você eu fico a chorar E na nossa cama tão vazia você não está Com as almas correm no mar Tenho a esperança de você É muito beijo, emocionada